E aí ela contou essa história, ela chegou, a gente veio em julho pra cá, nisso o Abushain já tava ali na varanda, na época, ele falou, cara, vem pra cá, o espaço é muito grande, a gente divide o espaço, vamos trabalhar junto. Aí já defini local, já defini escola, já vim embora, e nisso, cara, a gente sentou, vamos pra audição. Cara, era audição todo dia, aí o Marquinhos Band, junto, marcava as audições, a gente ouvia. Cara, a gente ouviu muita coisa, separou muita coisa, ouvimos, bicho. Aí, agora é o seguinte, eu falei, cara, eu preciso agora, a gente tá se perdendo, a gente precisa separar tantas músicas, nem que eu me mate, mas a gente vai fazer pré de cada uma. Tinha muita música já? Muita música, cara. Vocês sabiam, o Zeneto sabia que era a virada dele, e você também sabia que era só... Cara, era um compromisso assim, que falou, é agora ou nunca. Dos dois, né? Dos dois. Então, o que que eu resolvi fazer? Falei, cara, eu vou fazer, eu vou produzir, pré-produzir, todas as... tudo que tiver que pré-produzir, cara. E aí, eu comecei a sentar. Quantas, quantas? Cara, deram 60 press. Pra escolher? E o Zé vinha da estrada, gravava voz. O Zé vinha da estrada, gravava voz, cara. Pra tirar quantas? Então, nesse meio do caminho, cara, a gente falou, cara, a gente ainda tá meio na dúvida. Vamos fazer alguma coisa de internet pra testar e ver o que... Eu falei, cara, por que a gente não faz um negócio simples, voz e violão, grava aqui mesmo e tal. E os caras falaram, não, não vamos fazer assim não, vamos ver o que faz. Aí, uma semana depois, cara, vamos fazer, vamos fazer, escolher 10 músicas e vamos fazer um vídeo pra internet. Pra testar, pra fazer enquete. Falei, beleza. Cara, aí que vem toda aquela história que eu te contei, de a gente ter combinado. O Zé falou, Ivan, faz como se fosse uma gravação. Eu quero gravar a música inteira, eu quero gravar direitinho, bonitinho, nem que se for um acústico mais encorpado. Falei, pode deixar, Zé, eu vou preparar. Só que chegou no dia de gravar isso, o Zé, o pessoal do vídeo não tinha entendido ou não tinha passado pra ele. Que tinha que ser uma coisa um pouco melhor. E tinha lá, chegou lá, tinha uma, duas câmeras, o Zé já virou cão, falou, não, não é isso que eu quero. Nem que eu espere, nós vamos gravar melhor, eu quero mais câmera, eu quero isso. Cara, virou um rebu, cara, o Zé ficou brava, bateu o carro. Enfim, e eu tinha feito o arranjo. E na semana anterior, o Zé falou assim, eu quero que ponha essa música, a Largada das Traças. O Zé chegou e falou, eu quero que ponha essa música. Ela veio da, do Pancada, né? Do Pancadinha. Do Pancadinha, do André Vox e do Vitor Hugo. E ele conheceu como? Não sei, cara, acho que o Pancadinha mandou pra ele, falou, cara, que você não grava essa música? E o Zé já pirou, já mandou pra mim. Cara, aí eu fiz arranjo de dez músicas, preparei tudo. Nesse mesmo dia que deu esse pau, da gravação, ele ouviu a Largada das Traças e falou assim, cara, não é essa merda aí não. Ivan, eu não quero isso aí não. Falei, mas é, experimenta, vamos testar, porque... Cara, não é esse arranjo que eu quero. Na hora, assim, tipo, duas horas, os caras virando atrás do cenário, desmontando o escritório, o escritório pra botar um abajur, pra melhorar. Aquele rolo. Falei, mas é, cara, tenta pelo menos... Eu vou passar, mas não é isso. Chegamos na hora de passar o som, falei, cara, eu quero o arranjo da guia. Vixe, muda e não sei o quê, papapá, papapá. Enfim, gravamos aquilo lá, chegamos na conclusão de seis músicas, aí virou a briga, porque a bebida na ferida era a favorita. E o Zé, cara, eu quero largar das traças. Eu quero largar das traças. Ele encanou na largar das traças. Aí tem uma história de que o digital lá da Work e o Renner da rádio, em vez de mandar a bebida na ferida, que era a que estava certa, pras rádios, ele enviou a largar das traças. Mentira. O erro que deu, deu bom. Cara, aí solta, por causa disso, falou, ah, nós não temos como voltar atrás. Está tudo na mão de todo mundo, as músicas já estão a fundo, está todo mundo falando da música, já virou um regalo. Aí decidiu sair com o vídeo. Cara, quando saiu, a gente, tipo assim, começou. Começou, começou, cara, explodiu, explodiu, virou o que virou. Aquele EP que era um EP de teste, de música, de enquete, ele virou um projeto acústico do Zé Neto Cristiano. E explodiu. Só que o DVD de São Paulo já estava marcado. Falou, ó, está difícil data do espaço, vamos manter a data. Que era, nós lançamos o acústico, que acho que era fevereiro, e estava marcado para gravar em abril, março ou abril em São Paulo. E a gente continuou dando sequência e veio o DVD. E a largar das traças, para quem não sabe, foi a música do ano, né? Foi a música do ano. Ela está hoje quase um bilhão, né, cara, de música, absurda.